Olá pequenos grandes violinistas, hoje vou enviar para vocês um vídeo em que vos vou ensinar como ser criativos com o vosso nome e explorar o vosso violino, consoante aquilo que já aprenderam nas nossas aulas. Quem não aprendeu nada, pode começar do zero. Quem já aprendeu muita coisa, pode explorar muita coisa. Para quem está a começar a aprender o violino, vamos primeiro entender quais são as cordas do violino e como tocar em pizzicato, que significa sem o arco. O arco é isso aqui. A primeira coisa que precisamos de aprender é como colocar o violino no ombro. Para colocar o violino no ombro, vocês precisam de ter como referência essa coisinha aqui, que é o botão. O botão, ele vai encaixar no pescoço, vai dar um beijinho no nosso pescoço, nesta posição assim. aqui. Quase no meio do pescoço, então o meu botão está aqui. Como que eu segurei o violino? Com essa outra mão. Agora eu estou pronta para começar a tocar violino em pizzicato. O violino tem quatro cordas. um mi, o lá, o ré e o sol. Vocês podem identificá-las da mais fininha para a mais grossa, sendo a mais fininha o mi e a mais grossa o sol. A mais fininha tem um som que nós chamamos mais agudo e a mais grossa um som mais grave. E a ordem das cordas é justamente da mais aguda para a mais grave. Com a mão direita a gente vai encaixar o dedão, o polegar, debaixo dessa peça preta que se chama espelho, dessa forma aqui, bem no cantinho. Então a gente vai começar por tocar a corda mi. Vocês podem brincar com a corda mi do jeito que quiserem. Podem inventar ritmos. Os ritmos podem ser, por exemplo, o vosso nome. Então, por exemplo, eu sou Sofia. Eu posso tocar o ritmo Sofia que eu inventei. Então o meu ritmo vai ser SO-FIA SO-FIA E aí eu posso tocar na corda mi com o dedão aqui SO-FIA SO-FIA E passando para outras cordas, vamos para lá. SO-FIA SO-FIA VIO-LINO VI-LINO 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 OK? Então divirtam-se e explorem as cordas como quiserem. Os ritmos com os nomes podem também ser tocados com o ar. Vamos supor que eu me chamo Maria Antônia. Se eu cantar Maria Antônia, eu vou descobrir mais depressa como que eu posso tocar no meu violino. Maria Antônia, Maria Antônia. Agora, eu posso bater palmas, Maria Antônia. Então, seria assim. Maria Antônia, Maria Antônia. Posso tocar em peticado também. Maria Antônia. Ou em mais do que uma corda. Maria Antônia. Agora, eu vou tocar com arco, só em cordas soltas ainda. Se eu quiser, posso saltar da corda Mi para a corda Sol. E da corda Sol para a corda Lá. E posso também utilizar os meus dedos da mão esquerda. Para quem já sabe tocar com dedos, vou mostrar aqui um exemplo. Eu toquei Maria Antônia. Com o dedo 1 e o dedo 2 na corda Lá. Quando tocarem os vossos nomes, podem enviar para mim. Pode ser por e-mail ou pelo WhatsApp. E aí a gente pode, quem sabe, até compartilhar com os colegas quando voltarem às aulas. Divirtam-se! E aí E aí E aí E aí E aí E aí